Oh, 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 veja como é, oh, 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 como é entrar na onda Alvin, Simon e Theo, Janete, Beat e Eleanor Nós não vamos parar, seja aqui ou lá Dominando a pista toda, botando pra quebrar Não vamos cair nem parar, viemos pra ficar Loucos, loucos, nós ficamos muito loucos Quisera ser que eu tenta louco Quisera ser que eu tenta, não tem tempo pra acabar Oh, 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 oh Eu vim pra ganhar Faça palmas, palmas, palmas Eu vim pra brilhar Você sabe quem nós somos